Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Doria e este é mais um episódio de Pedro e Cora, o seu programa sobre o que aconteceu durante a semana em tecnologia, nas melhores plataformas de podcast e também no canal do meio no YouTube. Nossos assuntos desta semana. A União Europeia, a Comissão Europeia, está querendo regulamentar inteligência artificial. Ou seja, você vai ter, se você usa inteligência artificial, se sua empresa usa, você vai ter que explicar muito bem o que ela faz e haverá limites. Por exemplo, qualquer chatbot, qualquer robô vai ter que dizer antes de tudo que é um robô. Cora, Rony, sobre o que mais a gente vai falar esta semana? Nós vamos falar sobre um caso espetacular de ransomware. Hackers entraram numa fabricante de notebooks, fecharam tudo, roubaram arquivos e agora exigem um resgate milionário da Apple. E nós vamos ter uma entrevista com o Tiger. O Tiger tem um canal chamado Tiger Games. Ele é o principal youtuber de Pokémon Go. Ele é ótimo, eu sou fã do Tiger. O Tiger tem quase 350 mil inscritos no canal dele. e esse canal ficou fora do ar agora durante quase três semanas por causa de uma atrapalhada lá no YouTube. Mas ele já voltou às paradas e vai estar aqui com a gente. Ah, ótimo. Então, gente, vocês já sabem, no próximo bloco a gente já vem com essa história incrível da Apple sobre chantagem. Pedro, para mim, a notícia dessa semana foi o ataque à quanta. Você se lembra que há coisa, não sei, umas três semanas, a gente conversou sobre a maior fabricante de chips de Taiwan. E a SMC. Isso, isso, a SMC. E essa companhia faz os semicondutores para todo mundo. Quer dizer, a gente nunca ouviu falar nela, mas a gente usa os produtos... 80% no mercado. Exatamente, a gente usa os produtos em todos os cantos. Agora, a gente descobriu uma outra companhia desse tipo, chamada quanta, da qual nós nunca tínhamos ouvido falar, que faz os computadores, os notebooks, para todo mundo. Ela é uma montadora de notebook. E ela foi invadida por um... Não é um vírus, é um ransomware. O ransomware é uma espécie de vírus, que se infiltra no computador como se fosse isso, mas a hora que ele chega lá, ele tranca todos os arquivos dos computadores. E a ideia é a seguinte, eles exigem resgate. Os caras que usam ransomware, eles trancam a tua máquina e eles só te fornecem a senha para reabrir aquilo mediante o pagamento de resgate. A quanta disse que não vai pagar. Então, o coletivo que está por trás desse ataque, que se chama Revil, eu não sei nem como é que a gente pronuncia, porque se escreve R-Evil, né? Enfim, mas então esse grupo que já fez alguns ataques, por aí bem sucedidos, ao que se saiba, eles agora foram em cima dos clientes da quanta. E um cliente de mais alto perfil é a Apple. E eles estão pedindo a bagatela de 50 milhões de dólares da Apple. E dessa vez eles fizeram mais do que apenas trancar os arquivos, eles roubaram arquivos também. Então, eles têm postado o que seriam os projetos de novos produtos da Apple, que seriam desenvolvidos para o futuro. Até aqui a gente já viu dois computadores e um novo relógio. E estamos nisso. Isso foi ontem, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é fascinante, né? As pessoas não têm... Muitas vezes as pessoas não têm muita percepção, compreensão do que é o ransomware, né? Mas esse é um dos grandes dramas de tudo quanto à empresa, Cora. Porque o pânico, né? Você chega de manhã, você liga o computador e de repente aparece lá uma caveira, uma cara de palhaço. Porque eles fazem esse tipo de coisa, né? Eles botam na tela uma coisa horrorosa qualquer, tipo um personagem de filme de terror. E com aquela mensagem, olha, ou você paga tantas bitcoins, é sempre bitcoin? Ou você paga tantas bitcoins, ou você não vai mais ter acesso a nada de todos os computadores da empresa. E o pior é o seguinte, muitos desses ransomwares são, de certa forma, trote não é bem o termo, mas você paga e você não recupera. Eles não te mandam a senha para desbloquear, eles levam dinheiro e pronto. Quer dizer, pagar o resgate, muitas vezes as empresas sentem que elas não têm escolha, que não pagarem o resgate, muitas pagam, mas pagar o resgate não é garantia de que você vai recuperar o que você perdeu. Aí, Cora, só tem duas saídas para as empresas. A primeira é ter um baita de um backup. E um backup muito recorrente. A segunda é ter aqueles sistemas todos atualizadíssimos. Você não pode ter um dia que você não tenha todos os patches baixados, todas as atualizações de todos os sistemas, o que não é uma coisa trivial, porque você tem que atualizar o driver de teclado de todos os computadores. Você tem que atualizar o driver de... É tudo. Não é só, sei lá, o servidor de web. Tudo tem que estar sempre atualizado, porque cada vez que algo não está atualizado, ali é uma porta de entrada para um grupo hacker desses. E muitas empresas, inclusive empresas gigantes, incrivelmente caem nessa, sofrem esse tipo de ataque. Olha, eu estava lendo um pouquinho sobre ransomware hoje, por conta desse ataque à quanta, e eu descobri, por exemplo, que há menos de uma semana, ou um pouco mais de uma semana, em torno de uma semana, a principal distribuidora de queijos da Holanda foi atacada. Você imagina isso? Então, os holandeses passaram três dias sem queijo. Não chegou queijo aos supermercados na Holanda por causa de um ataque desses. Se você considerar que queijo na Holanda é mais ou menos feito farinha para o Brasil... É o país das vacas holandesas, afinal de contas. Você imagina os dados de calamidade que isso provocou. E os funcionários dessa empresa tiveram que voltar ao lápis e ao papel, porque é uma empresa de distribuição. Então, eles perderam todos aqueles contatos. Para onde vai esse queijo? Quantas toneladas para cá, para lá, os principais supermercados? Não é uma coisa pequena. Queijo na Holanda, a gente sabe. Outro uso disso recente foi na Índia. Você tem um problema lá hoje com os agricultores enormes. O governo está querendo mudar uma legislação que vai prejudicar muito os pequenos agricultores. E eles têm medo que a agricultura na Índia passe para as mãos de grandes conglomerados e tal. No momento, os agricultores são... A agricultura indiana é muitos pequenos produtores. E isso está causando movimento no país inteiro. Então, um grupo lá criou um ransomware que ele está mandando para o governo, para agências governamentais. e ele tranca as máquinas. Mas ele não está querendo dinheiro. Ele está querendo que a legislação não seja votada. Ransomware como instrumento revolucionário. Exatamente. Eu achei isso muito curioso. Eles só vão fornecer a chave quando se resolver a situação dos fazendeiros. Até lá, bicho, tudo trancado. Proletários de todo mundo, univos. Univos. Quora, vem cá. Vamos falar sobre uma... Outra questão cabeludíssima desse mundo digital que é a inteligência artificial e o uso complicadíssimo e os limites que a inteligência artificial deve ter ou não? Vamos. Agora, a Comissão Europeia quer começar a regular a inteligência artificial. E olha, quando você vê o que eles querem regular, eu acho que eles têm razão. As empresas que usarem sistemas de inteligência artificial vão ter que explicar para o governo, vão ter que ter uma explicação. Olha, quais são os limites da minha inteligência, o que ela faz, o que ela não faz. Isso é um dos pontos. Um segundo ponto é o seguinte. As empresas vão ter que permitir a revisão a posteriori das decisões que uma inteligência artificial faz. E tem que ser uma revisão humana. Ou seja, um ser humano tem que ir lá checar por que a inteligência chegou àquela conclusão e se aquela conclusão está certa. Alguns tipos de inteligência artificial, como, por exemplo, o chatbot que conversa com você, quando você entra numa caixa e você está conversando não com uma pessoa, numa caixa de chat e está conversando não com uma pessoa, mas com um software, com um robô, esse robô tem que explicar que ele é uma inteligência artificial. Coisas, por exemplo, como os deepfakes, que é aquela coisa botar a cara de alguém em um vídeo que não é daquela pessoa e fazer aquilo de uma forma muito perfeita, esse tipo de coisa também vai ter de ser declarada. Olha, isto aqui é um deepfake. Olha, isto aqui é um robô. No fim das contas, o objetivo deles é só um. Eles querem evitar que injustiças sejam cometidas. e o risco de injustiças com inteligência artificial é imenso, não é? Eu acho que a ideia toda é o... Eles se adiantaram no tempo. Quer dizer, a tendência do mundo, em geral, com essas novas tecnologias é deixar a coisa acontecer e depois correr atrás do prejuízo. Eu acho que o que eles estão tentando fazer é estabelecer limites antes desse prejuízo ser excessivo. Porque a gente hoje tem uma qualidade de inteligência artificial que deixa prever situações brabas. Uma das coisas que a União Europeia está em cima é não poder fazer reconhecimento facial na rua. exceto em casos que existem algumas exceções, evidentemente terrorismo, não sei o quê. Mas você imagina se você não está livre nem na rua. É preciso permitir ao ser humano um mínimo de humanidade. porque o perigo aqui é todos. Aquele negócio que a gente brincava que não se pode criar Deus, que o computador é só tirar da tomada, essas brincadeiras. Não. Isso pode ser sério. A gente pode estar entrando numa roubada sem tamanho. E eu acho que as pessoas não têm... O problema é que esse termo inteligência artificial engana. A gente está falando, na verdade, de machine learning, de aprendizado de máquina. Porque quando você fala inteligência artificial, quando as pessoas não entendem como funciona, elas ficam achando que é uma inteligência. E, na verdade, aquilo é um algoritmo que vê uma quantidade imensa de dados relacionados, sei lá, vê uma quantidade imensa de chapas de pulmão. E o médico vai lá explicando para o algoritmo, olha, o câncer está aqui. Isso aqui é um câncer. Isso aqui é um câncer. Isso aqui é um câncer. Aqui não tem câncer. Vai mostrando onde tem tumor. Depois de ver centenas de milhares, milhões dessas chapas, sempre onde tem tumor, onde não tem, o algoritmo começa a entender o que é o padrão daquela aparecimento do câncer. e o resultado é que ele começa a encontrar tumores onde o médico não vê, porque ele começa a perceber muito antes quando a coisa é muito menor. Então, nesse sentido, você vê um exemplo claro de como que funciona para o bem e como que nós queremos essa tecnologia. Mas é sempre bom a gente lembrar que é um exemplo muito simples de compreender o momento do lançamento do Google Photos. Por quê? Porque o lançamento do Google Photos, aquele sistema incrível de armazenamento de fotos do Google, eu uso, eu acho que é o melhor que existe. E uma das coisas que o Google Photos apresentava era reconhecimento facial. Ele olhava ali e dizia, olha, isso aqui é o fulano, isso aqui é a Beltrana. Ótimo. Só que o sistema foi alimentado inicialmente com o rosto das pessoas que trabalhavam no Google. Ou seja, o sistema reconhecia muito bem gente caucasiana, gente do sul asiático, indianos, e, claro, gente do extremo asiático, chineses, coreanos, japoneses, porque esse é o rosto das pessoas que trabalham no Google. Tinha uma quantidade imensamente pequena de negros. Aí o sistema foi jogado no ar e imediatamente na primeira semana uma família de Nova York foi fazer o reconhecimento facial e o sistema identificou o rosto deles como gorilas. Aquilo foi um problema para o Google gigantesco. Como é que você vai explicar que o sistema, o software não está sendo racista? O algoritmo é tão bom quanto os dados que você usou para alimentá-lo. Se você mostrou, aí está a falha humana. não existe diversidade racial a este ponto na equipe do Google. Portanto, não havia negros o suficiente. Portanto, esta base de dados não foi o suficiente para que o software conseguisse distinguir uma pessoa negra de um gorila. É claro que aquilo foi um choque, um absurdo, tudo mais. Agora, essa é a tendência desses sistemas todos de machine learning. Ela é tão bom quanto a quantidade de dados que você apresenta para ele. E ele não consegue perceber certos preconceitos. Às vezes, porque às vezes os preconceitos estão embutidos na base de dados. Um dos dramas é, por exemplo, o empréstimo bancário. Se, por um acaso, o software decide que você não deve ter crédito e você não tem como... Não, eu quero que um ser humano me explique porque ele tomou essa decisão. Isso é um direito seu. Você, às vezes, pode descobrir que a alimentação do software que decide se você merece crédito ou não está excluindo pessoas de uma determinada vizinhança, de um determinado bairro. Por quê? Porque tem um índice maior de criminalidade, porque tem um índice menor de educação. Só que você não pode fazer isso no mundo real, não no ambiente de uma democracia liberal. quer dizer, no fim das contas, o que essas regras da União Europeia também estão tentando resolver é isso. Esses sistemas não são perfeitos. E preconceitos que estão, até mesmo no momento que as pessoas escolhem as bases de dados que vão alimentar esses algoritmos, acabam tendo resultados reais na vida real de muita gente. E é uma coisa perigosa que a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. E é bom a gente checar os passos enquanto eles estão sendo dados e não depois que você já prejudicou sei lá quanta gente, já criou uma pequena guerra aqui, processos, não sei das quantas ali, enfim, é uma ferramenta muito poderosa que tem que ser usada com muito cuidado. Eu sempre fico pensando nesse exemplo que você deu, o da coisa do reconhecimento facial. Porque, por um lado, você cria um estado Big Brother, aquela coisa de que você pode ser identificado na rua em qualquer momento, quer dizer, o sistema, para não falar o estado, o sistema sabe onde você está em cada momento. Embora com esses aparelhinhos aqui, Apple e Google sabem onde a gente está em qualquer momento. Sempre, sim. Para quem está nos ouvidos, eu estava com o celular na mão. Existe essa questão. Agora, imagina um sistema desses num estádio de futebol lotado. A gente não tem problema de terrorismo no Brasil. O terrorismo é justamente o exemplo que você citou. Um grande conserto, uma coisa assim, numa capital europeia, numa capital americana, onde eles têm problema de terrorismo interno e externo. você ter isso ligado a um banco de dados que diga, olha, tem uma pessoa aqui que é do IRA, do ETA, de algum grupo terrorista islâmico, de algum grupo supremacista branco nos Estados Unidos. Qual o limite? Cora, eu não sei qual o limite quando a gente quer e quando a gente não quer. isso é uma grande questão. Porque, por outro lado, você vai trocar a sua segurança absoluta pela sua absoluta falta de liberdade. É. Verdura é essa. Pois é. Cora, já que a gente não vai conseguir resolver o grande dilema da humanidade, vamos falar de videogame? Vamos falar de YouTube? Vamos embora. Olá, gente. Boa noite. Eu sou o Tiger, sou o produtor de conteúdo. Primeiramente, gostaria de agradecer o Pedro e a Cora pela participação maravilhosa desse podcast de tecnologia. Eu trabalho com produção de conteúdo na internet, principalmente com jogos. Eu tenho um canal, que é o canal do YouTube, que se chama Tiger Games. E hoje, eu estou expandindo cada vez mais o meu trabalho. Devido à pandemia, eu tenho ficado muito tempo em casa, estou fazendo live streams e também estou fazendo conteúdo relacionado a vlog e react. E essa é a minha vida, onde eu pretendo sempre estar trazendo conteúdo na internet, trazendo um pouquinho de alegria na casa das pessoas. Tiger, super boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite da gente. O teu canal é o melhor canal de Pokémon Go da internet brasileira. Obrigado, obrigado. É um dos meus canais favoritos. Mas você ficou fora do ar agora duas semanas? O que aconteceu? Conta para a gente. Praticamente três semanas. Infelizmente, eu acabei recebendo um aviso do YouTube onde meu canal tinha sido suspenso, né? E, segundo eles, tinha acabado violando alguma diretriz deles. E aí, por esse motivo, eu fiquei suspenso. Então, nesse momento, eu recebi a mensagem, eu fiquei meio, né, sem ação, né? Porque é o seu trabalho ganha pão. E eu realmente não consegui acessar o meu canal do YouTube através da plataforma. Mas eu tinha acesso ao e-mail. Foi aí que eu entrei em contato com... Eu tenho o meu gerente do YouTube que ele estava de férias, mas eu entrei em contato com ele, onde ele acabou redirecionando para outra pessoa dentro do próprio Google Brasil. E eles acabaram aí fazendo toda essa ação, né? Essa ação de tentar recuperar o canal e entender o que, de fato, tinha acontecido. E essa demora não foi tão rápida quanto eu esperava. Esperei que, pelo menos, uns sete dias recuperar o canal de volta, né? Mas foram três longas semanas onde se esperava muita resposta. E a gente dependia muito da resposta do pessoal do Google lá dos Estados Unidos. Então, infelizmente, não foi nem o pessoal do Google Brasil que demorou. Foi mais conta de processos internos lá do Google dos Estados Unidos que tinha muita coisa também para fazer. Enfim, acabei aflito sem resposta e sem saber o que estava acontecendo. Taiguer, me ajuda a compreender uma coisa que me parece... Eu e a Cora somos jornalistas. Então, esse também é o nosso ramo, né? É fazer conteúdo para as pessoas. Sim. Cara, como é viver dependendo de plataforma? Porque seja YouTube, seja Twitch, seja Face, Instagram, tudo mais, é dura essa vida de você... Você produz, você cria uma audiência, você precisa daquela plataforma para a sua audiência estar constantemente informada, seu público está constantemente informado, vai ter um vídeo novo, vai ter uma coisa assim e tudo mais. Esse troço se torna o seu ganha-pão. Só que tem uma gigante lá na Califórnia ou em Seattle que pode simplesmente acabar com a sua vida de uma hora para a outra. como é lidar com isso? É um trabalho que, assim, é uma extrema paixão, é muito gratificante você produzir conteúdo na internet onde você, querendo ou não, atinge a vida de muitas pessoas. Então, esse realmente foi o primeiro motivo inicial para eu poder trabalhar com isso. Eu trabalhei sempre com engenharia, sou formado em engenharia da computação e até me postgraduei em relação à computação gráfica 3D. Mas quando eu comecei a postar por hobby de jogos na internet, eu vi o quanto que era legal isso e quando pude ver que podia ser rentável, foi mais incrível ainda. E com esse crescimento onde o seu trabalho vira a sua renda, principalmente na internet, é um negócio onde você precisa saber como agir. Já porque se você depende totalmente do AdSense, que é o que o Google te proporciona, existem épocas do ano que são mais favoráveis ou não para você. principalmente no começo do ano, é um ano bem difícil, o pessoal brinca bastante que o ano começa depois do carnaval e de fato é mais ou menos assim que a gente vê, onde as propagandas rendem diretamente na sua receita. Então, normalmente em épocas, por exemplo, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, Natal, são momentos que a gente acaba aproveitando para produzir um pouco mais porque realmente gera mais receita e você acaba fazendo recolhendo a parte desse dinheiro que você recebe para esses outros meses que são um pouco mais fracos a gente ter uma segurança financeira, né? mas realmente tem que ter um muito psicológico para trabalhar com a internet, né? Porque é muito instável, porque além de você tentar criar um público que é fiel a você, para você continuar mantendo-se relevante na plataforma e no nicho onde você está, também é um desafio bem grande. E é o que realmente eu tenho tido nos últimos meses, já que o meu carro-chefe do meu canal é Pokémon, e especificamente Pokémon Go, né? onde é um jogo de sair na rua, de você encontrar com o pessoal no parque, de você ter aquela aglomeração que a gente estava acostumada e agora com a pandemia isso não existe mais, né? A gente até acaba não sabendo mais o que é isso, né? O que é aglomeração? O que é? Eu estou totalmente enclausurado em casa e isso tem sido um desafio muito grande, onde o jogo realmente teve que se adaptar bastante e nós criadores também tivemos que se adaptar bastante também. E até nesses últimos meses eu tenho até procurado diversificar um pouco, porque infelizmente está perdendo um pouco do fôlego, porque muita gente acaba, né? Não posso sair de casa mais para jogar, então acaba não tendo tanto incentivo. Então é bem difícil mesmo. Tiger, o Pokémon tem uma vida útil, né? Em algum momento, as pessoas estão jogando há quatro anos, as pessoas se surpreendem quando eu digo que jogam há quatro anos e digo, nossa, mas você ainda joga isso? Mas em algum momento a gente sabe que isso vai acabar. Qual é a tua perspectiva? Qual é a tua estratégia para um mundo pós-Pokémon? O que você está fazendo para se preparar para esse futuro apocalíptico? É, eu acho que muitos jogos têm os ciclos, né? Onde eles têm aí o grande hype que o pessoal fala, onde tem grande procura, onde muitas pessoas jogam, onde até grandes pessoas que não fazem parte do nicho, que gostam realmente da franquia, mas baixa mais por curiosidade e tudo mais, foi realmente o que aconteceu com o Pokémon GO. E acabou realmente que de fato a quantidade de gente que jogava no começo é muito menor. E eu acho que existem alguns motivos pelo qual o Pokémon GO ainda existe e é uma comunidade forte até antes da pandemia. Porque essa era a interação social que você tinha, de você, a quantidade de gente que eu conheci, amizades que eu fiz, lugares que eu conheci, foram coisas que instigavam você a continuar jogando. Porque é basicamente como se fosse um compromisso. Todo mês encontrar aquele pessoal, todo mês estar lá junto com as pessoas e você... É uma confraternização bem legal, bem bacana. E também tem o peso da franquia do Pokémon, né? Eu acho que muita gente ama. Eu particularmente cresci jogando Pokémon, então é muito nostálgico, é muito legal da forma como que é proposto o jogo. E não é tão complexo como a própria franquia sempre foi, né? Existem muito mais coisas que você pode fazer dentro da franquia original, mas eles simplificaram bastante, o que acaba trazendo uma gama de jogadores de todos os tipos de idade. Então é isso que é muito interessante. Porém, é o que você estava falando, realmente, todo tipo de jogo tem aí seus altos e baixos e eu imagino que ao longo dos quatro anos que a gente tem, eles vão soltando as novas gerações do Pokémon, né? E atualmente a gente vai chegando aí próximo das últimas. Então a gente tem tentado procurar alguma maneira de a gente expandir o trabalho. Foi aí que eu busquei através da pandemia, infelizmente, da pandemia, trabalhar com live stream. Então lá o pessoal tem realmente dado um belo do suporte, a gente acaba criando uma comunidade muito legal, onde você, por mais que você não conheça a carinha das pessoas, você vê sempre as mesmas pessoas lá, você cria realmente esse laço de amizade que é muito bacana. E também estou produzindo em outro canal também que é um canal de vlog, um canal de react, onde a gente acaba tentando semear um pouquinho em cada lugar. Tudo fazendo o que você gosta, né? Mas semeando em outros lugares para não ficar dependendo de única fonte de renda, que como você disse, se eu depender única e exclusivamente dela, posso acabar me dando mal, né? Então, a ideia hoje é diversificar a maior quantidade de jogos possíveis, mas é difícil, porque o público está acostumado a entrar no seu canal e ver um tipo de conteúdo, e quando você muda, existe uma certa resistência em relação a isso, e é bem difícil de você conseguir fazer essa transição. E realmente, de fato, não sou só eu que lido com isso, né? Muitos criadores de conteúdo têm esse problema de conseguir mudar e expandir o conteúdo, mas como é uma sua fonte de renda, você tem que traçar estratégias para tentar conseguir. Ainda não consegui, mas estou tentando. Vem cá, qual é... O YouTube é uma plataforma melhor do que o Twitch, por exemplo, para fazer esse tipo de live streaming? Por que você escolhe uma e não a outra? Qual é o... Qual o caminho? Qual é o raciocínio? Na verdade, o YouTube, ele tem um algoritmo dele, né? O YouTube, basicamente, o que importa para o YouTube é a taxa de retenção. Quanto mais tempo você está na plataforma, mais ele está te recomendando para outras pessoas. Então, quando você acaba fazendo muitas lives no YouTube, por mais que a gente acaba escutando, às vezes, até deles, que há uma live aqui e outra não tem problema, você fazendo muitas lives durante a semana acaba abaixando um pouco a retenção do seu canal e, consequentemente, você ser recomendado dentro da própria plataforma, né? Mas a Twitch, ela também é uma plataforma que é exclusiva de lives, né? Então, por esse motivo, eu acho que existem incentivos maiores para o streamer fazer ali todo dia o seu trabalho, porque ele é únicamente live stream, né? Você não posta vídeo. Então, é muito mais acessível você conseguir um apoio, já que a assinatura mensal do Amazon é muito barata e, com isso, você consegue que as pessoas te apoiem uma vez por mês no canal que ela bem entender e esse incentivo acaba ajudando muito o produtor de conteúdo. Então, eu acho que uma coisa leva a outra, né? Eu sei que o Brasil ainda não está acostumado muito a esse negócio de live, né? É uma coisa muito recente, o público estrangeiro, principalmente os Estados Unidos já estão há muito tempo já fazendo isso, mas, por conta da pandemia, você viu que muita gente migrou para essa parte, né? Eu fui também junto para isso. Mas é mais por motivo de algoritmo mesmo e pela interatividade que você tem lá na plataforma da Twitch também, né? Que você acaba aí podendo gerar uma renda um pouco mais fácil e não prejudicar o seu canal, que é a sua fonte de renda também principal, né? Tiger, o pessoal acha que é fácil fazer um canal de jogos. Quantas horas você gasta por dia nessa brincadeira? Olha, mentalmente pensando assim, 24 horas. A gente dorme e acorda pensando no trabalho, pensando no que pode melhorar, do que pode produzir de novo, o que a gente pode surpreender quem está assistindo a gente, né? Porque a gente tem que entender que trazer vídeo para a internet é basicamente como se fosse um canal de televisão, né? A pessoa sintoniza ali para poder assistir um programa e se você não se inova, você acaba ficando para trás. Então, eu particularmente, é um trabalho bem desgastante, é um trabalho bem puxado, principalmente também fazendo lives que você fica três, quatro, cinco horas sentado, né? Acaba sendo bem desgastante. mas é uma coisa que eu digo, né? É muito gratificante o resultado e o feedback que você recebe do seu público. Mas você precisa ter vários tipos de conhecimento de várias áreas, não só de edição, como produção, iluminação, roteiro, né? Quanto mais você souber, mais bem produzido vai sair o seu vídeo, né? Então, nesse meio tempo, desse todo tempo que eu estou trabalhando no YouTube, eu tive que estudar bastante e buscar conhecer a plataforma, né? Porque se você não conhece a plataforma, é difícil você também querer crescer nela. Então, é um trabalho bem complicado, mas bem gratificante. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Tiger, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela prosa, que foi ótima. Eu agradeço muito, é uma oportunidade muito bacana de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e espero que o pessoal tenha gostado aí do bate-papo que a gente teve. Com certeza. Olha, eu adorei o que o Tiger falou, eu sou muito fã do Tiger, o Tiger consegue dar uma dinâmica e um uma alegria ao Pokémon que é sensacional, sabe? A gente começa a assistir o canal dele e a gente fica viciado nele e no Pokémon. é muito bom. É, o bom youtuber faz isso, né? Eu sigo um youtuber chamado Potato McKinsey, que é de Civilization. Para você, Pokémon, para mim, é Civilization. Esse é o meu game. E é bem bacana também, eu aprendo horrores sobre o jogo, sobre como jogar, sobre coisas que eu estou fazendo errado nos vídeos dele. Quer dizer, tem uma coisa mesmo instrutiva. tem, é didático, vou te dizer. Eu aprendi a jogar bolas curvas excelentes com o Tiger. Ah, é mesmo? Sim, claro. Preciso passar isso para Tomás e Felipe, meus filhos, que são os experts da casa em Pokémon Go. Sim, ele tem um tutorial muito bom. Ah, vou passar para eles. Quara, deixa eu puxar aqui alguns dos comentários que a gente recebeu ao longo da semana. O primeiro é do Carlos Neto. Bom dia, Pedro. Olá, Cora. Adoro acordar na sexta e ouvir sobre tecnologia com vocês. Um pouco de informação fora da política para a gente ter um descanso. A gente precisa de um descanso, não é, Cora? De Jair Bolsonaro. Estou indo, estou indo, estou indo. Alexandre Gifone. Sou envolvido na área de infraestrutura e aqui na Europa esse assunto de segurança digital está explodindo devido às diversas aplicações que estão sujeitas a ataques cibernéticos. Nota-se claramente que será preciso um grande esforço de aculturar os possíveis atores envolvidos. Abração para a dupla. Isso é por conta da conversa que a gente teve com a Milena na semana passada do Instituto Igarapé sobre a questão da segurança. Os europeus estão muito preocupados com isso. Você sabe que país que não está preocupado com isso. Seria um certo país ao sul do Equador? Bem grande. Tem uma floresta que ocupa um terço do território. Uma floresta que está pegando fogo ali em cima. É, que está pegando fogo, Cora. Que está pegando fogo. Pior que eu sei. Gente, esse é mais um episódio de Pedro e Cora. Não perca toda sexta-feira de manhã no seu dispositivo celular, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal do Meio no YouTube. Você sabe, se você está vendo a gente no YouTube, tem esse QR Code aqui do lado. É só clicar para você assinar também a newsletter do Meio. Pedro e Cora fica por aqui e semana que vem tem mais. Até. Tchau.